Nós vamos agora estudar as páginas 90 e 91 do seu livro de geografia, ok? Você vai abrir o seu módulo na página 90, lá vai estar falando sobre comércio, moradia e serviços. Como vimos na história da rua 25 de Márcio, os espaços são definidos por suas funções, como espaços comerciais, onde se vende produtos em geral, residenciais, construídos para moradia, industriais, onde se localizam as fábricas e também de prestação de serviços. Estes últimos são espaços em que as pessoas vão buscar algum tipo de serviço, como saúde, lazer, atendimento financeiro, ok? E até mesmo adoração, que são nos templos religiosos, as igrejas. Os shopping centers, por exemplo, podem concentrar em seus espaços salas para várias funções, como comércio e serviços, visando atender a população em suas mais diversas necessidades. Observe aqui essa imagem, ó, da rua 25 de Márcio. Você pode ver que tem bastante movimento, na verdade, nesta rua. E tem um espaço aqui onde as pessoas vendem, né? Um espaço de comércio. E tem também, ó, algumas casas residenciais, ok? Eles são definidos por suas funções comerciais, ok? Residenciais, os prédios de serviços, ó. Tem até aqui, ó, uma imagem onde mostra, né? Alguns prédios, ó, onde existe a prestação de serviços. Nesta atividade aqui, ó, da página 90, logo aí embaixo, você vai pintar no desenho todos os prédios segundo as suas funções principais, ok? Prédio residencial é aquele que tem o quê? Residências, casa onde você mora, ok? Prédios residenciais é onde tem o quê? Onde é a sua residência, tá? O lugar onde você mora e que ninguém pode invadir, entrar no seu ambiente, no seu lugar onde você mora, ok? E prédios comerciais, ó, é onde oferece serviços, certo? Onde se vende produto no geral. Onde é que tem aqui um prédio comercial? Onde é que você está vendo aqui um prédio comercial onde oferece serviço? Procure aí na imagem, onde vende produto no geral. Eu já achei um aqui, ó, sorveteria, tá vendo? Roupa. Então, você vai pintar de verde, tá? Prédios residenciais são o quê? Lugar de moradia, ó. Então, você vai pintar onde a pessoa mora, ok? E prédios industriais, onde se localizam as fábricas, ok? E então, você vai procurar o prédio comercial aqui, onde está localizada a fábrica. Ó, nós temos aqui mercado, padaria, fábrica de sorvete. Ah, aqui, ó. Aqui é fábrica de sorvete. Então, é um prédio industrial, ok? A Pró pensou que era sorveteria. Mas não. É um prédio industrial, certo? Porque ele fabrica o produto. Tá escrito aqui, ó. Fábrica de sorvete, ok? A Pró viu sorvete e achou logo que fosse sorveteria. Então, presta atenção pra corrigir aqui. E prédios que oferecem serviços variados, né? Os prédios que oferecem serviços variados, como espaços esportivos e recreativos, tá? Na prestação de serviços, bancos, templos religiosos. Então, você vai pintar onde tem aqui banco, templos religiosos. Você vai pintar como que se fossem serviços variados, certo? Bom, espero que você consiga realizar a sua tarefinha. Olha só aqui, ó. Vamos recapitular a aula. Você conhece esses espaços aqui? Tem uma praia, uma rua, um supermercado, uma praça. E aqui do outro lado tem uma casa. São espaços o quê? Públicos e privados. Os espaços públicos é de uso coletivo para todas as pessoas que desejarem. Já o lugar privado ou particular, como sua escola. Sua escola é um lugar particular. Lugar privado. Sua casa é um lugar privado. Então, você vai o quê? Você vai observar essa imagem, ok? E responder a atividade, tá? Lugar privado ou particular é aquele que é utilizado apenas por uma instituição, uma empresa, uma pessoa ou família. E lugar público é de uso coletivo para todas as pessoas que desejarem. Vamos aqui para a atividade. Dos lugares que você identificou na atividade anterior, quais são de uso público? Olha só. Os bancos, ó. Eles podem ser de propriedade particular, mas eles não são de uso público. Tem essa diferença. Vamos responder aqui, quais são os de uso público? Praça, igreja, parada de ônibus, restaurante, banco, farmácia, hospital, biblioteca e mercado, ok? E quais são os espaços, dos lugares que você identificou na atividade anterior? Nessa atividade aqui, ó. Nessa atividade aqui, dos lugares que você identificou, quais são de uso privado ou particular? Apenas o quê? As residências, casas, ó, de moradia, certo? Voltando lá. Na questão 8, eu tô pedindo pra você observar os prédios ao redor da sua escola e preencher a tabela abaixo juntamente com o seu professor. Então, essa atividade aqui, ó. Se você não quiser responder agora, não precisa. Você pode responder quando estiver próximo de retornar pra escola, ok? Mas, eu lembro de um prédio, tá? O Santo Isabel, que é um hospital e ele é de uso o quê? Público. Não, de uso privado. É um hospital particular, né? Mas, eu acho que atende ao público também. E, como eu não conheço muito lá o bairro de Nazaré, então, eu não lembro de outro. Se você lembrar, você pode anotar aqui, tá? Os prédios que estão próximos à sua escola. Um beijão da PRO. Eu espero que você tenha compreendido.